Cerca de 24% das micro e pequenas empresas encerram as atividades antes de completar dois anos de funcionamento. Conhecer o negócio e investir em capacitação pode fazer a diferença para alcançar o sucesso empresarial. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial sobre o Super Simples. Clínio França sempre trabalhou como analista de sistemas em Brasília. Agora ele quer deixar o escritório e abrir uma pequena empresa, mas antes de virar empreendedor, ele está procurando uma capacitação. Preciso de recursos e para isso um projeto bem feito, bem elaborado, que possa ser aceito por alguma instituição financeira que me conceda o crédito para que eu possa estar abrindo esse empreendimento. A busca de Clínio França por informação antes de abrir a empresa se justifica. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem estatísticas que indicam que a mortalidade das micro e pequenas empresas vem caindo no país. Mas ainda é uma realidade. O maior desafio do SEBRAE é fazer que as micro e pequenas empresas não encerrem as atividades antes de completar dois anos de funcionamento no mercado. Para as empresas que nasceram em 2005, a taxa de mortalidade, segundo o SEBRAE, era de 26,4%. Já para aquelas que surgiram a partir de 2007, este índice caiu para 24,4%. Isso considerando um universo de 4,8 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. Para este consultor, a capacitação vale para os iniciantes e também os veteranos em negócios. Todos, segundo o Fabrício de Moraes, precisam fazer uma pesquisa de mercado, criar um plano de negócios e outro de viabilidade econômica para gerir o empreendimento. Caso contrário, o consultor avisa. O micro e pequeno empresário pode não ter futuro no mercado. Juntando todas essas informações, ele vai poder tomar uma decisão com maior convicção, se vale a pena ou não entrar nesse negócio. Quer dizer, ele vai fazer uma simulação do seu empreendimento antes de assumir um risco financeiro. E com um bom planejamento, a probabilidade de sucesso vai ser muito maior. Como a qualificação vale tanto para quem quer abrir um negócio ou se manter no mercado, não pode ser esquecida pelas micro e pequenas empresas que devem entrar no Simples a partir do ano que vem. A micro e a pequena empresa, ela passa a ser definida pelo seu porte e não pelo seu ramo de atuação. Essa nova definição pode trazer, em princípio, as empresas que hoje não estão no Simples e que entrariam no Simples. Estima-se entre 420 e 430 mil empresas nesta condição. Nos últimos 10 anos, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 85% dos postos de trabalho no país. Com a criação do Super Simples, a expectativa é que o setor gere ainda mais empregos. Tema que você confere aqui amanhã na série sobre o Super Simples.